Depois de um ano e dois meses e muita polêmica, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, oficializou a saída do ministério. Ao lado do presidente, o ministro não quis entrar nos detalhes dos motivos que o levaram a sair, mas deixou claro que foi consensual com o presidente. O nome do substituto ainda não foi oficializado. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, tanto no cabe, o importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. A bancada federal do Ceará comentou a saída de mais um ministro do governo de Jair Bolsonaro. A educação precisa tanto de um ministro responsável, coerente, então nós rogamos que venha um cidadão que respeite aquela função, aquele cargo, que possa ajudar a educação pública, que é tão importante para qualquer país. O novo ministro precisa, além de ter o conhecimento técnico, ter a humildade de discutir com diversos setores da sociedade os problemas da educação brasileira, seja no setor público, seja no setor privado. Então, vamos lá.